Olha, o Sebrae Piauí reuniu hoje várias entidades no evento Transformar Juntos Piauí. O objetivo é a inserção das micro e pequenas empresas no mercado das contas públicas. A Cintia Moura tem mais informações. Aumentar a participação de micro e pequenas empresas nas compras públicas ainda é desafiador. A burocracia é uma das barreiras a serem quebradas no ambiente de negócios. E esse assunto foi discutido no Transformar Juntos, um evento realizado pelo Sebrae que nesse ano unificou duas grandes marcas também do sistema, o Fomenta e o Brasil Mais Simples. Esse processo de abertura, às vezes são necessários algumas licenças, alvarás, e isso atrapalha a vida do empreendedor. Então com essas instituições aqui presentes, nós conseguimos colocar na mente do gestor, na mente de quem faz a gestão do município, os secretários, por exemplo, que é importante facilitar. Vamos deixar que o empreendedor inicie o seu negócio para, a partir de então, fazer alguma fiscalização, enfim, conduzir esse empreendedor. O evento está reunindo vários parceiros como Tribunal de Contas do Estado, Junta Comercial, Secretaria de Meio Ambiente, Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros e Prefeituras. Eles discutem estratégias para proporcionar melhorias no ambiente de negócios. O prefeito da cidade de Cristino Castro, Felipe Dias, também esteve no evento e falou o que tem feito para incentivar os micro e pequenos empreendedores da região. O município de Cristino Castro tem desenvolvido ações também como a criação de um portal de licitações da própria município, onde as pequenas empresas foram convidadas a se cadastrarem neste site. E a partir de então, cada nova licitação, cada nova de tal sertão licitatório que é feito, eles são, de acordo com a sua atividade econômica, eles são notificados. Então, sim, é um incentivo para que essas pequenas e micro empresas participem e fortaleçam a nossa economia local. Durante o evento foram discutidas as dificuldades comuns na trajetória do microempreendedor, como avaliar o risco de participar de uma licitação e que tipo de serviço pode ser oferecido para municípios, estados e governo federal. O processo de desburocratizar, de simplificar, de tornar mais barato, menos custoso, é um dos objetivos do que a gente discute aqui. O governo do estado, através da junta comercial, já tem uma iniciativa muito importante que o Ceba é parceiro, que é a Rede Sim, que é o Piauí Digital, que já simplifica, torna digital, numa plataforma única, abertura, movimentação, fechamento de empresa. As licenças precisam ser digitais, precisam ter custo baixo, precisam ser ágeis, precisam ser simplificadas, porque é o empreendedor dos pequenos negócios e é quem mais emprega, é quem gera riqueza nos nossos municípios. Reconheceu o importante trabalho prestado pelo Cebrae Piauí, que sempre tem estado à frente de grandes projetos que visam oportunizar, dar mais condições a micro e pequenos empreendedores de crescerem, seja via segmento privado ou com alguma entrada na gestão pública, tudo isso é importante para alavancar as empresas, realmente dar orientações que são fundamentais, que poucas pessoas sabem e que fazem toda a diferença aos empreendimentos. Parabéns ao Cebrae Piauí.